De acordo com a Lei Estadual 6017-96 é correto afirmar que o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 1º. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.